Sabe aquele dia que você saiu de casa, foi lá, cedo, apertar o seu dedo na urna, aquele seu voto de confiança pra aquela pessoa que você confia, que você acha que te representa? Lembra desse dia? Pois é, meu amigo, sinto muito te dizer, mas você perdeu seu tempo. Essa é a realidade. O congresso foi enterrado. Todos os que estão lá, deputados, senadores, não valem mais de nada. Todos que foram escolhidos pelo povo não tem mais valor. Não tem mais valor político, então tem que acabar com o poder legislativo. Acabou. O legislativo no Brasil acabou. Não existe mais. Já não tem mais negócio com a sociedade. Eu e você já não temos mais voz através do legislativo, tá? Nós colocamos as pessoas lá, votamos nela pra elas nos representar. Estão nos representando. Estão nos representando muito bem, mas estão sendo impedidos de nos representar. Estão sendo impedidos, porque não compactuam com o governo atual. A maioria não compactua. E então estão sendo anulados por isso. Vocês lembram, né? A gente veio aqui, fez a live da PL 2630. Todo mundo achou que tinha vencido. Eu pensei que ia demorar mais pra se concretizar aquilo que o Felipe Neto falou. É por isso que eu falei pra vocês, a gente tem que acompanhar ele. Porque ele passa pra nós o que os aliados dele vão fazer. E a gente não tem poder pra mudar isso. Deputado não existe mais no Brasil e nem senador. O que existe agora é só o judiciário. Agora é só o STF, lá acabou. O seu voto não valeu de nada. A sua democracia, que eles tanto pregam. Eu sou democrático. Eu sou a favor da democracia. Não valeu de absolutamente nada. Nada. Vamos recordar aqui o que o Felipe Neto falou um dia depois da votação ter sido adiada. A votação do PL e das fake news. A votação do PL foi adiada. Anotem. Se não for votado, o STF vai vir pesado no meio do ano com a votação da inconstitucionalidade do artigo 19 do marco civil. E aí as plataformas vão implorar pelo 2630. Na falta de regulação, o judiciário vai vir com tudo. Pior pra todos. O Felipe Neto estava certo. Ele revelou o plano dos caras e é exatamente isso que está acontecendo. Eu só pensei que iria demorar mais pra acontecer isso. Eu pensei que iria demorar mais um pouquinho. Pô, achei que ano que vem. No outro dia. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Toffoli libera para STF votar ação sobre regulação de redes sociais. Vamos ler a matéria inteira aqui. STF vai julgar se na prática o artigo do marco civil da internet isenta as plataformas de responsabilidade por danos causados por conteúdos postados por terceiros em suas redes sociais. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal liberou ontem para a pauta de julgamentos do plenário a ação que trata de regulação das redes sociais, cara. Você aí, cara, que é influenciador digital em seu canal no YouTube. Estão querendo regular a sua rede social, velho. Estão querendo regular o seu trabalho. Trata-se de um recurso extraordinário que discute a constitucionalidade do artigo 19 do marco civil da internet. O dispositivo prevê que, para assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, os provedores de internet somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrências de conteúdo gerado por terceiros, se não tomarem providências depois do conteúdo ser publicado. Em outras palavras, o artigo 19 isenta as plataformas de responsabilidade por danos causados por conteúdos que distribuem sem nenhuma regra que os limita. Gente, isso aqui existe uma lei no Brasil. A lei da vida real é a lei para todos. Para quem está na internet também. Se você é caluniado na internet, você pode buscar a lei, a justiça, para fazer com que essa pessoa que te caluniou responda por calúnia. A justiça, gente, ela funciona aqui no meio da internet também. Não funciona só na realidade, daqui no mundo real. Porque a vida é essa, não existe terra sem lei. A internet não é terra sem lei. As pessoas são processadas na internet por coisas que elas cometeram na internet também. Não há necessidade de uma regulação maior do que essa, entende? A iniciativa de Toffoli se dá dois dias depois da Câmara dos Deputados adiar a votação do chamado PL das Fake News para buscar uma posição que unifique o plenário. A suspensão, na terça-feira, foi a saída encontrada para evitar a derrota do texto. O que era considerado inevitável se fosse a votação. Pois é, cara, como eles viram que iria ser derrotado, eles já tiraram de circulação e vão fazer isso de outra forma agora. De uma forma pior, que é exatamente aquilo que o garoto espertinho Felipe Neto estava falando, né? O relator do projeto de lei 2630, Orlando Silva, aprovou a medida do menino. Eu bem que avisei. Tentaram colocar o Estado brasileiro de joelhos e agora terão a regulação. Mas, meu amigo, ninguém pediu para não ser votado. Ninguém pediu para não ser votado. Acontece que o brasileiro está sendo feito de palhaço. Não, porque tem que sair o protocolo de urgência, porque precisa votar. Aí chegou no dia, vocês viram que iam ser derrotados e tiraram o negócio de circulação para não ficar feio. Porque sabiam que daquela forma vocês não iam conseguir nada. Porque quem está representando o povo sabe muito bem o que o povo quer. Tentaram colocar o Estado brasileiro de joelhos e agora terão a regulação. Ou pelo Congresso ou pelo Judiciário. Pelo Congresso eu sei que não vai ser, porque não tem mais Congresso no Brasil. Está morto e enterrado. Esquece. É o fim. Ó. Cruzinha. Já era. De casa eu não saio mais para votar nunca mais. Acabou. Nunca mais. Meu voto não vale de nada. Eu vou votar para quê? Eu vou sair de casa para quê? Eu vou viajar e depois eu justifico o voto. Igual o cara mais sábio do mundo faz. Porque adiantou votar em alguém? Responda você para mim aí nos comentários. Adiantou o seu voto? Adiantou o seu voto de confiança em alguém? O que isso significa o que está acontecendo, gente? Ah, se protocolarem o pedido de impeachment, nunca vai ser aceito. Nunca vai ser aprovado para votação. Por quê? Porque eles não querem. Porque os deputados, eles só ouvem o que o povo fala. E agora que era para estar acontecendo tudo certo, estão excluindo o Legislativo. E trabalhando só com o Judiciário, bicho. Quando a esperteza é demais, acaba engolindo o esperto. Tem uma foto que ilustra bem isso, cara. É bom a gente refletir, né, gente? O julgamento do STF, porém, ainda não tem data marcada. A incumbência de pautar a ação é da presidente da corte, a ministra Rosa Weber. A discussão no tribunal é relativa ao artigo 19 do Marco Civil. As chamadas Big Techs fizeram uma agressiva ofensiva contra a PL às vésperas de sua votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, falou à Globo News, grande emissora, maravilhosa, totalmente confiável, que a pressão sobre os parlamentares chegou a ameaças concretas. Olha! Ameaças concretas. Gente, vamos tirar a minha empresa do ar, gente! Socorro! Grande ameaça. Houve muita pressão. Estamos colecionando relatos, ameaças, por meio das redes sociais. Independentemente do que cada deputado pense, as Big Techs ultrapassaram todos os limites da prudência, declarou. É verdade, eu concordo com ele, gente. Eu acho que uma empresa realmente não deveria se manifestar sobre o risco que está correndo sua própria empresa. Eu acho que deveria falir calado. Tem que quebrar caladinho, é isso aí mesmo. No final de março, o STF promoveu a audiência pública para discutir o tema de regulação das plataformas de redes sociais. Temos visto, não somente no Brasil, mas no mundo, a campanha de ódio contra a democracia. É verdade, é verdade. Muito ódio contra a democracia, pessoal. É tanto ódio contra a democracia que a democracia já está até escondida, não sei nem onde ela está mais. Então a gente tem que resgatar a democracia, né, pessoal? Pelo amor de Deus, a democracia saiu correndo, se escondeu, embada a mesa, está em algum lugar que a gente não sabe. Mas aqui ela não está mais. Eu acho que ela pegou o avião, foi viajar, foi tirar férias. É, a democracia foi tirar, tirou férias a democracia. Contra a democracia e contra as instituições. Isso é um ataque coletivo. Disse Toffoli na ocasião. E já era um prenúncio de que o STF se posicionaria sobre a questão em breve. Inúmeras práticas ilícitas foram ampliadas pelas redes sociais. Isso é um fato. Mas todos que fizeram isso já foram punidos. Com razão. Enfim. Bom, gente, eu não sei se vocês acreditam em Deus ou acreditam em oração. Acontece o seguinte. Eu não tenho muito mais o que dizer. Eu me sinto fraco e capenga. O que eu vou fazer é o seguinte, cara. Eu não vou atacar ninguém, nenhum ministro. Eu acho que eles estão ali para fazer o trabalho dele, né? O judiciário faz muito bem o seu trabalho. Eu vou estar orando aí para Deus colocar a mão na cabeça de cada um deles. Para que eles guiem o Brasil para o melhor caminho. E para que não prejudique 200 milhões de pessoas. Que estão aqui dependendo absolutamente da decisão deles. Eu acredito muito que o judiciário é a favor da liberdade de expressão. A favor da democracia. E eu acredito muito que eles vão fazer tudo de bom pelo povo, tá? Eu acredito que realmente vou estar orando aí pelas vossas excelências. Espero que as vossas excelências aí tomem a melhor decisão para o povo brasileiro. Para que todos possam ser felizes. Eles são juízes, eles são os brabos. Então eu não vou discutir com eles. Eles sabem o que estão fazendo. Eles estão colocando o nosso Brasil num caminho melhor. Nosso Brasil agora vai caminhar para frente. Tem certeza absoluta. Não é mais só o amor que venceu. A democracia, a liberdade, a justiça também venceu. Você aí que é deputado, não fique triste, tá? Você vai ter ainda o seu salário, tranquilo. Não importa o que vai acontecer. Seu salário vai estar aí, você vai estar tranquilo. Pode tentar lutar, você não vai conseguir. Não se luta com a parede, tá? Se você ficar dando soco em parede, você vai quebrar a mão. Essa é a realidade. Não fiquem aí, meus amigos. Agora eu entendo por que vocês só ficam sentados coçando o saco. Porque realmente vocês não têm papel nenhum aqui no nosso país. Infelizmente, vocês não servem para nada. Essa é a realidade. Sinto muito dizer para vocês. Mas realmente, eles só servem para ficar gritando no microfone. Falando, é, agora vai, é, agora vai, é, agora vai. E nunca vai em merda nenhuma. Essa é a realidade. Porque vocês são todos submissos a um outro poder. É isso. Essa é a realidade. Ah, agora nós vai, agora nós vai. Aí aparece o outro poder. Ah, acho que nós não vai não. Ah, nós não vai não. Deixa eu... É, deixa para lá esse negócio de agora nós vai. Nós não vai não. Deixa quieto. O que eu tenho a dizer para vocês. O Brasil só está começando, tá? É o começo do fim, claro. Mas eu vou orar pelos nossos ministros. Porque eles merecem uma oração. Estão sendo muito atacados aí, né? Eles só fazem coisas boas, né? Para o Brasil e estão sendo atacados, gente. Então vamos parar de atacar. Porque, pensa você. Se alguém fica te atacando, você vai fazer o bem para essas pessoas? Não. Então, não ataque. Ore por eles. Peça para que Deus coloque a mão e uma luz no caminho deles. Para iluminar a vida dos brasileiros. Tá bom? Eu acho que assim vai ser melhor, porque quanto mais nós atacamos ele, mais mal a gente vai estar plantando para refletir na nossa própria vida. É assim que eu estou tentando pensar agora. Temos que ser do bem. É isso aí. O amor venceu. Vamos todos orar. Por fim, não tem muito o que esperar de um país que está igualzinho esse meme aqui. Não tem muito o que esperar. Essa é a realidade do Brasil, gente. Esse meme. Na verdade, esse meme, ele resume a grande mídia. Ele resume a grande mídia, esse meme. É simples assim. Então, por fim, eu quero assistir aqui com vocês o discurso do melhor deputado de todos os tempos que eu já vi nesse Congresso Nacional. Vamos ver aqui. Senhora Presidente, o PL 2630 de 2020 vai ser votado e institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O projeto é importante e estabelece direitos dos cidadãos e obrigações nas redes sociais. Todavia, senhor presidente, as plataformas digitais têm se tornado... Reparem no cara que está falando em libras ali, tentando falar para o surto. ...nado no Brasil, lugar fértil para ameaças à democracia, discurso de ódio, difusão de mentiras e ameaças a indivíduos e grupos. O Ministério Público Federal já notificou a Google e a meta... ...empresas que controlam o Facebook, Instagram e WhatsApp... ...com supostas... ...gracias a Deus, o deputado, para me fazer feliz. WhatsApp... ...eu quero mais nesse circo, eu quero mais. ...práticas em suas plataformas contrárias ao projeto de lei dos fake news. Sr. Presidente, é preciso que nós percebemos que as opiniões podem ser... ...cada um colocar. Agora, mentir, desmentir, destruir a moral e a vida das pessoas, isso não pode. Basta de fake news, basta de ter uma internet como terra sem lei. ...precisamos aprovar esse projeto com urgência. Esse é o primeiro assunto, Sra. Presidente, que faço. Mas o segundo assunto é com relação... O Brasil ocupa atualmente o quarto lugar em número de pessoas obesas. Agora nós vamos começar a mostrar porque ele é o melhor deputado de todos os tempos. Ele usou esse momento maravilhoso para falar de obesidade. Isso se dá devido a dois fatores. O aumento no consumo de alimentos calóricos ricos em gordura... O cara do Libras fica perdido, brother. Mano, vou falar para você, velho. Essa foi a tradução mais difícil de todos os tempos. Vai, vamos ver. E açúcar. O outro é a redução na prática de exercícios, atividades físicas, portanto, o aumento do sedentarismo. As sequelas da obesidade são muito expressivas. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde... Eu quero dar um abraço nesse velho. Vai, vai. Vamos continuar. O sobrepeso afeta 54% da população brasileira. Quase 20% dos homens e 24% das mulheres estão obesas. Entre as crianças menores de 5 anos... Esse cara tem que ser contratado para substituir a Alexa, velho. Todo dia eu ia fazer uma pergunta diferente para ela, mano. Se eu ia perguntar para ela sobre futebol... Ela ia começar a contar as histórias da Segunda Guerra Mundial para você ver. É um negócio muito louco, tá ligado? 7,3% registram sobrepeso no país. Portanto, senhor presidente, senhora presidente, a obesidade é considerada um fator... Para uma série de outros problemas de saúde, a exemplo de diabetes e doenças cardiovasculares. Como também considerada pela Organização Mundial da Saúde um sério problema de saúde pública. Nesse sentido, senhor presidente, gostaria que os dois pronunciamentos fossem dados como lido... E publicados nos meios de comunicação desta casa, inclusive da Voz do Brasil. Parabéns, o senhor me representa. Obrigado. Usou uma pauta séria para falar de uma mais séria ainda. Não foi cancelado. Parabéns, senhor. Nós te amamos. Você jogou na cara da lacração do Congresso Nacional. Porque a obesidade é um problema sério. Parabéns, velho. Você venceu. Esse aqui comprovou que não é qualquer um que pode ser deputado no Brasil. Não é qualquer um que pode ser deputado no Brasil. Não é. Não é. Isso aqui não é um cargo para qualquer um. Um beijo. Tchau.